Pode até parecer cena de um filme de ficção, mas este lugar é real. Este é o incrível templo mortuário de Hatshepsut, no Egito. Foi construído aproximadamente 3.500 anos atrás, no Vale dos Reis, mais precisamente na antiga e bela cidade de Luxor, e é um testemunho do poder de Hatshepsut. Ela foi uma das rainhas mais poderosas do Antigo Egito, e hoje é considerada pelos egiptólogos como um dos faraós mais bem-sucedidos. O magnífico templo mortuário de Hatshepsut não serviu apenas como uma marca de seu reinado próspero, mas também foi um local de adoração para Amon-Ra, o deus do sol. O templo marca uma virada na arquitetura do Antigo Egito, e está repleto de sinais de luxo arquitetônico e elegância, com belas estátuas, colunatas, espelhos d'água e inscrições. Veja muito mais no Admirável Mundo!